Qual isso, mano? Quem é esse cara me xingando, viado? Calma aí, viado. É muito nome que eu preciso anotar, cara. Calma aí. Você vai usar como desse aí, Piozinho. Calma aí, cara. É muito aferir do bom, cara. Para quê que você quer esse turno de a pedido? Rei do colesterol é bom. Essa eu vou anotar. Rei do colesterol. Mas por que você tá anotando isso? Vai usar contra uma pessoa, hein? Ah, vocês não vão lançar essa pra mim. Sério? Que uma lenda aí. Nossa, mano! Mateburguerquique! Deixa eu ver o que você tá arrumando aqui, não é possível. Por que? Que? Esse? Crepe guardiola? Ciclo de elefante, rodízio muniz, preciosa, baranga teta, arroz e cléia, vladimir com diarreia. Ah, ô gala, tua gorda maldita, Zé Pelin, rocamboy. Zé Pelin? Meu medo era o pior achar esses xingamentos, e eu tinha visto. Merda, parece que o Death Note caiu mãozinha errado. Ah, não, meu. Agora você tá ferrado aqui. O Death Note. Ah, não, biado. O Death Note. Ah, não, não. Jarrão de quinto, velho, é muito bom. É louco. Jarrão de quinto. Olha só, galera. Jarrão de quinto. Calça de capa de caminhão. Bolo fofo. Mano, se usar isso comigo, eu vou ficar muito puto. Bolo fofo, meu Deus. Bolo fofo, meu Deus. Ai, ai. É, essa é muito boa também. Pneu de trator, gordo imbecil, supositores de dinossauros, capivara, mas não dá mais não tietê. Caçador de merda, garupa de vaca, nana caí, milhão, cê do pica-pau, big mac de cocô, dona Betta, tia Anastácia. Big Mac de cocô. Big Mac de cocô é foda, velho. É, mano. Vá o Bob, esposo, eu compro diarreia. Fimose do Ronaldo Fenômeno. Fimose do Ronaldo Fenômeno. Ah, não, Arnaldo, ajuda aí. Fimose do Ronaldo Fenômeno. Fimose? Não tem como. Essa é muito boa. Ai, mano, essa é muito boa. Tem que ser só anotando esse pé de apelido. Terreno de banha, rocha de janapro, ratazão da grávida. Fimose do Ronaldo Fenômeno. Fimose da grávida. Fimose do Ronaldo Fenômeno. C O cara passou Dois minutos Xingando o cara, viado Sem gaguejar, sem errar um apelido Eu quero chegar nesse nível com o Joaquim, mano Papo reto, velho Oi, boa noite Boa noite Nossa, viado Ei, Maio Se eu nem ia, não, mano Esse cara dá um tapa na minha bunda Me quebra no meio, você é doido É, eu fui buscar Para nosso primeiro jantar romântico Olha a cara de noiado do cara também Aí não dá não, mano Aí quebra nós, velho Aí você me quebra Não vejo vantagem aqui, Maio Você é doido O cara tá fazendo nada E tá com o pump de veia no braço Que isso Você veio de regata pro jantar É que eu passei na academia Eu tava treinando Doberto Ah, tá Entra aí Você é doido, Maio É fora, filho Você é doido Esse cara cheira a suco Maio, você sabe que eu vou tomar bomba, né? Uhum Eu vou tomar bomba, você sabe, velho E os efeitos colaterais? Ô, viado Você duvida que eu vou tomar bomba Mas eu acho que eu vou tomar mesmo, mano Não tô nem aí, mano Todo mundo toma essa porra Eu duvido, não Mano, primeiro Todo mundo toma bomba Só que não fala que não toma Tá ligado? Vou te dar um exemplo O Júlio Cossielo Você acha que ele é natural Ou ele é... Ou ele toma bomba? Mano, o Júlio Cossielo Não sei, mano Ele toma bomba, cara Ele toma bomba, cara Ele toma bomba, cara Ele toma no mínimo ali Uma testosterona no talo, cara Ele toma, mano Eu acho Não é possível chegar com aquele Shape natural Ou é possível, Marius Não sei o que eu acompanho ele Ah, merda, mano Ele já falou que usa Aí, ó, pronto Falei que ele... O Júlio Cossielo 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 Tinha bem a cara de imaginar Do malandro aí O cara meteu o pé, mano Ai, caramba, hein? Me dá um susto. Me dá um susto em mim. Eu vou fingir que eu não tô nem percebendo. Não. Canta o som pra nós aí. Não, tem que acessar lá no canal. É? Fala lá o canal. É isso aí, rapaziada. Você é uma pessoa muito linda. E você, você resolveu... Mac? Falei, eu não. É, vou ir na casa de Ronald. O que? Donald. Essa franjinha aí, parceiro. Qual shampoo você usa? É antiquedas. Não pode se mexer. Ih, perdeu. Tá fumando maconha, né? Não, sei louco. Tá assim. E essa bermuda aí? É, bermuda normal. É, arranca ela aí. Não. Sabe dizer, aonde que vende droga aqui? Sabe? De pirona. Tô aqui com a moeda. Ah, não. Ele não meteu essa adição, não. Não é possível. O que é esse cara, Marilson? Não sei. Parece um discípio ali. É. Salve seus bondes de arrombado. Aqui que é o meu canal no Twitch. Quando nos questionamos se é normal estar preso nesse boneco de carne e sangue, nesse personagem que pode sentir dor e prazer, um receptáculo de sensações extrasensoriais ativado por eletricidade e magnetismo, você percebe que é a energia que move essas máquinas biológicas e não a própria máquina. Você se lembra imediatamente que é um jogo, uma realidade virtual para a consciência ter experiências e evoluir. Você não entra em pânico quando percebe que todo o seu ser, sua consciência, sensações e existência está preso num boneco de carne e sangue que pode sentir se for rasgado e torturado. O que é isso? Por que você é isso? Não é óbvio que é uma realidade virtual, um jogo que nos prende há milhões de anos. Podemos ter prazeres sensoriais com esse encontro, tanto quanto podemos... Mano do céu, mas eu brisei nisso aqui, véi. Cê é doido, eu vou salvar esse vídeo aqui e vou seguir porque eu gostei disso aqui que essa menina falou, mano. E faz muito sentido, viu, mano? Lembra muito Free Fire Marcos, aí é foda. Cara doidinho de vida. Tente não falar o mesmo que eu ou você perde. Pergunta número 1. Fale o sabor de um sorvete, exceto morango. Tá, eu vou falar primeiro e o outro fala. O meu vai ser... Laranja, porque não existe sorvete de laranja. Nossa, eu ia falar isso, mano. Agora vai ser de uva. Uva, beleza. Se você escolheu sorvete de chocolate, pode ficar de boa. Se fudeu, otário! Que eu não escolhi esse. Já você que pensou em flocos, também pode ficar tranquilo porque não escolhe esse. Já você que escolheu napolitano, você perdeu. Agora, mantenha pressionando o botão dos comentários e escolha um emoji. Se você também escolheu esse, você está fora. Pergunta número 3. Peraí, 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 peraí. Olha, um refrigerante. Peraí. Quem escolheu esse, você está fora. Pergunta número 3. Escolha um refrigerante. Pô, um refrigerante. Mano. Falta laranja. Falta laranja o seu? Pô, mano, eu vou de Guaraná Jesus, viado. Eu vou de Guaraná Jesus. Se você escolheu Coca-Cola, você não perdeu, porque eu não escolhi esse. Agora, se você escolheu Guaraná, fica tranquilo porque não escolhi esse. Eu escolhi Pepsi. Se você estiver gostando do jogo, me ajude adicionando o vídeo nos favoritos. Agora, eu tenho certeza que essa você não vai acertar. Quem é a primeira pessoa do seu WhatsApp quando você clica em compartilhar? É só a mãe aquela puta? Se essa pessoa for seu melhor amigo, sinto muito mais, você perdeu. A última pergunta. Se você perder, você tem que me seguir. Escolha um estilo musical. Hum, estilo musical, hein? Puta que pariu, cara. Mano, eu escolhi aquele... Mano, Funk. Aquela lá do... Que está em alto no TikTok. Qual? Funk? É. Funk, eu acho. Funk, não sei. Funk, não, cara. É punk, mano. É punk. Mano, duvido que ele colocou punk. Cara, eu só pra ele perder mesmo, cara. Eu vou de... De... De reggae, mano. Foda-se. Reggae. Reggae, ele não vai escolher. Se você escolheu funk, fica de boa. Minha escolha não foi essa. Já você que escolheu rock ou pop, também. Fica tranquilo, porque essa não foi minha escolha. Eu escolho jazz. Nossa, quase, mano. Não, esse filho da puta fez de tudo pra nós seguir, comentar, dar a bunda pra ele, mano. Esse cara é safado. Já começa errado, porque olha aqui, mano. O cara é verde, mano. Ele é imaturo. Ele é imaturo demais, galera. Qual é a melhor forma de você impor respeito no meio de uma zombaria? Cara, uma zombaria é silêncio. Tem as técnicas. Por telefone, não fale mais nada. A pessoa vai ficar doida. Prez... Desafio difícil, hein, véi? Caralho, hein, Marius? Isso aqui é difícil esse desafio. Nossa, vai de novo. Não é nada. De novo, de novo. Vai de maciante. Errou. Ai, imagina essa duas vezes. Caralho. Errou. Errou. Nossa, quase. Bem do lado dele. Errou. Por muito, minha filha. Pô, o menor ali acertou de primeira. Ai. Nossa, do lado. Errou. Nada a ver. Errou. Errou. Ah, como não? Errou também. Errou. Não. Nossa, quase. Quase. Errou. Errou. Pô, mas também cinco reais é putaria, né, tia? Porra. Estamos com uma, dois milhões de sectores na conversa de seguir. Errou. Até derrubou tudo, puta. Errou. Errou. Quem quer? Money, money. Errou. Mano, ninguém tá vendo e memorizando, mano, a escolar. Não tá. Tô só chutando, mano. Tô só chutando, mano. É. Errou. Mano, já é a terceira vez que um cara bota um preto aqui. Terceira vez. Errou. Nossa, mano. Eu pensei que ele ia acertar agora. De novo, quase. Errou. Nossa. Do lado, velho. Errou. Oh, porra. Memory, gente. Mano, já é a quinta vez. Não é, cara. Errou. Errou. Cargando dinheiro. Errou. Olha o dia mais fraco do Luciano Huck aí, ó. Pô, seis minutos. Seis minutos. Vamos ver. A galera acertou alguns, ó. Acertou! Maneiro, mas pô, seis minutos aí. Não protege com a filha. Eu vou falar com ela e acabou. Ah, eu vou sair pra lanchar com o Lucas. Aí você chega em casa morrendo de fome. Me explica. Larissa, você saiu às duas. Voltou às cinco. Não deu tempo de digestão. Vai estar morrendo de fome. Eu acho que quem saiu pra comer foi o Lucas. O Lucas deve ter comido pro vídeo. Tá, se você for lanchar, qual o nome da lanchonete? Me fala. Tá caguejando por quê? Você saiu pro motel, né, minha filha? Aí minha filha tá dando por quê que eu errei. Larissa, você não tá ficando psicopata de me avalecer grave na quê? Você é uma menina, só tem 28 anos. Tem que entender o que está na sua casa. É 28. Alô, tá se desperta, perra, essa porra. Vai lá, vai lá. Cara, ser pai de menina deve ser muito ruim, cara. Não é isso? Maílson, você imaginar... Meu Deus do céu, Maílson. Isso não é gote. Maílson. Maílson não deve ser maneiro, cara. Pior, velho. Caralho, ser pai de menina deve ser a pior coisa do mundo, cara. Não, galera. Você... Sei lá, velho. Sei lá, cara. Não consigo imaginar, mano. Nossa... Não consigo imaginar, mano. Não consigo imaginar, mano. Não consigo imaginar, mano. Obrigado.